Em termos económicos, Portugal fica mais debaixo de foco e, portanto, aspectos que muitas das vezes são monosprezados internamente, como a redução da dívida ou como o do déficit ou de um ligeiro superávit, passam a ter muito mais importância agora, não é? É quando a crise se agrava, é quando é chamada a atenção para o nosso país, é quando há mais receio sobre o que é que pode passar a ser instabilidade num país que era considerado estável, que os indicadores financeiros e económicos, designadamente em termos macro, são mais importantes. A isso acresce também a importância de um setor financeiro estável. Convém que coisas tão importantes como a execução do PRR ou diversas outras que já foram apontadas, possam continuar a ser desenvolvidas e não se sirva agora de desculpa para várias coisas que são assuntos perfeitamente recorrentes, planeados e muitas das vezes consensuais, que vamos ficar quatro meses ou cinco meses à espera e adiar todas as decisões. Eu não me parece que uma pessoa, por ser competente e séria, por se disponibilizar a prestar um serviço ao país, isso representa uma incompatibilidade, tanto mais sabendo que o doutor Mário Centeno foi ministro de um governo concreto. Portanto, não me parece que haja surpresa nenhuma relativamente à sua área política ou à proximidade ou o que quiser. Portanto, a minha questão é que o eventual conflito de interesses não me parece que aqui, neste caso, se coloque. Há uma outra questão que para mim é muito clara, quer dizer, de certeza que não é afastar o governador do Banco de Portugal que ajudava a estabilidade do país. E isso aí temos que ter muito cuidado de que, quer dizer, os conflitos de interesses devem ser evitados antes. Não é? Devem ser evitados antes, deve haver declarações que permitam às pessoas serem escrutinadas, permanentemente, com revisões inclusive anuais, como são as pessoas, os administradores da banca. Agora, quer dizer, aumentar a instabilidade com a instabilidade, quer dizer, isso é tudo menos aquilo que nós precisamos.